Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 12 juízes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022.